Entre tantos destaques em Sundance 2020, hoje o dia é do Brasil, é de Sérgio Vieira de Melo, é de Wagner Moura e dos talentos que fazem parte dessa produção. A gente acompanhou a pré-estreia, a premiere mundial do filme, que foi muito calorosa, muito apaixonante e apaixonada, no sentido de que a plateia embarcou nessa história sobre empatia e sobre um brasileiro que faz a gente relembrar o que a gente tem de melhor, a capacidade de construir pontos, de simpatizar e de dialogar. Em primeiro lugar, eu acho que o fato de a gente estar aqui nesse festival, em Sundance, com um filme sobre um brasileiro importante como Sérgio Vieira de Melo, recebendo a atenção de todo o meio cinematográfico, que esse é um dos maiores festivais do mundo, no momento em que o filme da Petra foi indicado ao Oscar, no momento em que o filme do Kleber Mendonça e o filme do Carim receberam prêmios em Cannes, eu acho que isso só mostra a importância e a força que o nosso cinema tem. O nosso cinema que tem sido tão agredido, tão atacado, o Sérgio dedicou a vida dele a isso, aos direitos humanos, que é outra coisa que tem sido muito atacada, não só no Brasil, como no mundo todo, a uma inversão muito louca de valores. Então fazer um filme sobre um homem que dedicou sua vida aos direitos humanos, quando ele morreu ele era o alto comissário para direitos humanos da ONU, certamente teria sido o novo secretário-geral da ONU, depois de Kofi Annan, isso a mim, pessoalmente, pela minha trajetória também, não só como artista, mas como militante dos direitos humanos, eu tenho muito orgulho. Esse é um filme sobre um brasileiro retado, que espero que o filme está na Netflix, que muita gente no mundo veja, mas sobretudo que seja visto no Brasil. Eu acho que ele estava em frente ao seu tempo, ele era uma pessoa compasionante, empatética, ele queria fazer tudo fora de amor, não de força, e eu posso apreciar isso, porque eu não quero ser político, mas mesmo com os tempos agora, com Irã, Iraque, todas as situações, eu acho que às vezes nós podemos liderar com empatia, amor e entendimento, não força. Nós precisamos mais Sérgio no mundo. Vamos reunir tudo o que sabemos. Vamos ao público? Não pode fazer isso, Sérgio. Você está aqui para apoiar nossos esforços, e você só está aqui para isso. A única razão de eu estar aqui é porque você se perdeu, e não faz a menor ideia de como encontrar a saída. Essa história é muito universal. A gente filmamos no Brasil, na Jordânia, na Tailândia, na Cambódia, uma cena em Nova York. Então a gente rodou o mundo para fazer esse filme, para ter uma voz autêntica para a história que a gente queria contar. O filme tem uma essência muito brasileira, porque o Sérgio Vieira de Melo é um brasileiro, um grande brasileiro. Sérgio, fica comigo, tá? Estou com sobreviventes aqui, estão na escuta. Estamos ficando sem tempo. Não tem mais ninguém vindo. Você tem que sair da área agora. Eu preciso ir até lá, você não entende? E eu continuo contando muito para vocês de Sundance 2020, aqui de Park City, para o Cine Jornal, Canal Brasil. E a gente fica repetindo isso para sempre. E a gente fica repetindo isso para sempre.